Oi gente, bom dia! Para quem está chegando agora no canal, seja bem-vindo. O meu nome é Catiana e você está no canal Catiana Rosas do Deserto. Aqui, gente, para quem não conhece, essa daqui é a Atenas. Olha que coisa linda, gente, que é essa planta. É linda, 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 linda demais. Tem vezes que ela abre nessa tonalidade, tem vezes que ela abre bem mais escura, que ela abre num tom quase aqui, olha, dessa parte aqui do centro da flor. Então, ela é uma flor matizada, que de uma floração para outra, ela pode mudar um pouquinho a coloração. Pode sair um pouquinho mais clara e um pouquinho mais escura. Mas, no geral, ela tem essas cores aqui, olha. Olha que coisa linda que é essa flor, gente. Linda, perfumada, sempre que ela abre flores, ela forma, olha, esse buquezinho aqui, olha, de flores. Aqui não está aquele espetáculo de floração. Mas, gente, é uma planta que ela enche de flores. Ela é super, super, super florífera. Só tem um probleminha essa planta. Pensa numa plantinha chata para fazer enxerto. Eu não sei qual é o mistério dela, mas ela é chata para fazer enxerto. Mas sempre, sempre aí eu estou fazendo algum enxerto dela. A gente faz o enxerto de 10, a gente consegue ali 3, 4. Os outros, sempre acontece de dar fungos, né? Não sei o mistério dela. Essa daqui, ó, gente, é uma matriz. Olha que coisa mais linda. Essa planta aqui foi o Alex que fez para mim. O Alex que fez essa planta para mim, nesse caldo aqui, olha, maravilhoso. Quando ele fez, ela era bem pequena, né? Agora já está grande, porque essa planta já está aqui comigo. Acho que tem aí mais ou menos uns 2 anos, né? Então já cresceu, né? O caldex. Mas é uma planta, olha, gente, muito, muito, muito bonita, né? Diferenciada. Só tem que tomar cuidado aqui para a questão do sol, né? Porque está muito quente e tem queimado algumas plantas. Principalmente essas que ficam assim, ó. Com essa estrutura aqui muito exposta. Porque a copa dela, olha, ela vem para cá, né? Para a lateral. Então fica muito exposto aqui. Até que aqui nesse local que ela está, ela pega o sol da manhã de frente aqui. E quando pega de tarde, de lá, até que não pega muito aqui no caldex, não. Porque as plantas que estão ali do outro lado acabam atrapalhando um pouquinho o sol. Essa daqui também, gente, é muito, muito lindinha. Pensa numa flor mimosa. Ela abre bem amarelinha, com esse risquinho vermelho na pétala. Ela tem o centro, olha, mais vibrante. Quando eu tiro foto dela, tem pessoas que até acham que ela é meio esverdeada, né? Mas ela é amarela. Pensa numa flor bonita. E ela é muito florífera também, essa planta. Agora ela está meio que feinha aqui. Não está muito bonita, não. Mas é muito lindinha, gente. Eu comprei essa planta aqui porque eu também, além que eu gosto da flor singela, eu gosto muito de flor pequena. Pela delicadeza, né, delas. Olha aqui, gente, essa outra belezura aqui. Olha que coisa linda que é essa flor. Olha essa borda. Super, super marcada a borda dessa planta. Olha que coisa mais linda. Essa aqui, gente, eu tenho a planta de semente. Aqui já é um enxerto, né, que eu fiz. Mas eu tenho a sementeira. Eu coloquei uma identificação nela só mesmo pra não... Porque sempre as pessoas perguntam, né? A gente não sabe mais nem que nome pôr em planta. Então essa daqui é a Cate 0010. Também, olha, gente, lindíssima. Aqui, ó, gente, a Look Pink. Que também, olha, é uma flor belíssima, singela. Então pra ver, gente, cada flor, né, tem a sua beleza. Tem gente que só quer flor dobrada, flor tripla. Mas tem planta que quando ela abre, ela, ó, até caiu a florzinha aqui. Também ela já tava velhinha. Deixa eu mostrar ela mais aqui pra vocês, pra vocês verem a cor do centro dessa flor. Olha isso. Aqui ela já tá uma flor que já tá velha, né? Já até caiu aqui, ó, na minha mão. Ela é um rosa bem suave. Olha o centro dela. É muito, muito, muito escuro. Olha, puxado mesmo pro pink. Muito, muito linda essa flor. Então, tem planta que quando ela... Deixa eu ir pra cá pra mostrar mais. Nesse vídeo aqui eu só quero mostrar as singelas pra vocês. Não quero mostrar nada de dobrada, nada de tripla. Aqui, ó, gente, a boca negra. Olha que coisa mais linda. Linda, 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 linda. Perfumada. Tudo, tudo, tudo de bom, né? Olha que coisa linda. Aqui, gente, Margarete Star. Não preciso falar muita coisa. Será que eu preciso falar muita coisa dessa flor, gente? Nada, né? Lindíssima, belíssima, florífera. Olha aí. Ainda tem mais flores aqui em cima por abrir. Muito, muito, muito linda. Essa daqui tá sendo meu xodózinho esses dias. Gente, pensa que eu tô apaixonada nessa flor. Pensa numa coisa linda, 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 linda que é essa flor. Pena que eu não consigo mostrar realmente como ela é. No vídeo, ela aparece esse risco no tom de vermelho. Mas não é vermelho, gente. É um tom de vinho. Ela é muito linda. Esse risco, ó, sai bem do centro. Tem planta que quando começa a abrir o botão, que é a primeira floração, a gente fica ali torcendo pra ela ser simples. Porque quando a gente vê, a gente dá uma viradinha, né? Aquela viradinha ali que a gente dá, porque a gente não consegue, né, se aguentar. Que a gente faz assim, olha, na planta, aquela viradinha. E vê que é um matizado bonito, a gente fica torcendo pra planta ser simples. Porque muitas vezes... É, deixa aí no comentário se já aconteceu com vocês. Abriu uma flor, a primeira camada, lindíssima, né? Aquela flor toda com aquele matizado. Aí quando abre a segunda camada, já é diferente, né? Aí você fica, poxa, por que que essa flor não saiu simples, né? A gente fica com aquela vontade da flor ter saído simples. Olha aqui, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Olha a egg roll. Olha esse desenho aqui debaixo da egg roll. Olha isso, gente. Essa flor aqui já tá velha, né? E olha a outra, a segunda camada. Então é uma flor que a primeira camada é muito mais bonita, né, do que a segunda camada. Então é o tipo de flor que quando a gente vê, a gente fica ali torcendo pra que seja simples, pra que seja singela. Mas muitas vezes não. Quando vem aí a segunda camada, acaba cobrindo toda a beleza da primeira camada. Aqui, ó, gente, outra planta belíssima. Essa é uma planta que já sai bastante de semente, né? As Santa Claus simples, elas saem bastante de semente. Elas saem em várias colorações. Já é uma planta que a genética dela já tá mais apurada. A gente já consegue, né, ela de semente. Então a gente pouco faz enxerto de Santa Claus. A gente faz quando é uma especial, né? Que nem essa aqui, que é uma planta super, super, super florífera. Ela tem a borda muito bem marcada. Olha isso, gente. Tem uma borda muito bem marcada. Olha esse centro. Olha esse centro. O centro bem clarinho, né? Que destaca na flor. Então uma planta dessa a gente acaba fazendo enxerto. Que as pessoas querem, né? A gente faz também dessa aqui, olha. Que é também uma Santa Claus singela. Olha aí. Por quê? Justamente pela questão de ser uma planta muito, 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 muito florífera. E ela abre super, gente. Super, 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 hiper vermelha. Olha isso. Ela abre nessa cor aqui. Tá vendo? Ela abre nessa cor. Aqui a borda dela é um tipo rosado. Só a bordinha branca. Quando ela vai pegando o sol, vai passando os dias, ela vai, olha, ficando assim, mais marcadinha. Epa! Isso aí é os gatos que eles ficam enxergando. Aqui, ó, gente, nessa planta grande, todos os enxertos dela são de flores singelas que eu fiz. Agora a planta não tá bonita, não. Mas ela tem aí mais de dez cores, né? Ela tem mais de dez cores. Todas singelas. Todas, 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 todas. Fiz questão de fazer tudo de flor singela. Olha que coisa mais linda, gente. O centro dessa flor. Olha que coisa mais linda. Aqui ela tá desbotada, mas ela abre muito vermelha. Ela é uma flor que abre super bem. Olha a abertura de pétala. Coisa mais linda. Essa flor já deve ter aqui uns cinco dias aberta. Então ela já desbotou, né? Já pegou muito sol. E eu espero, né, que mais pra frente eu possa mostrar ela com várias, várias, várias cores aqui pra vocês. Então é isso, gente. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E aí E aí E aí Obrigado.